Gente, vocês estão vendo esses rastrinhos aqui, ó? É algum animalzinho que passou por aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? O sol tava forte aqui, eu não sei. Olha aqui. Que animal será esse, gente? Olha aqui a patinha dele, ó, a pegada. Que animal será esse? Eu tô curioso. E ó, e pelo jeito vai e se estende pela estradinha, tá vendo? Pelo jeito subiu. Eu vou lá ver, eu vou conferir que animal é esse, tá? Eu tô curioso pra saber. Mas vou chegar com cuidado, tá? E pra mostrar pra vocês, vou tentar ver se eu encontro esse animalzinho. Essa pegada é recente. Ele deve tá por ali, tá? Lá naquele topo por lá. E eu vou lá agora pra tentar mostrar pra vocês. Tentar ver se eu encontro ele, né? E ver que animalzinho é isso, tá bom? Valeu, Jamila. Mais uma visitinha aqui no sítio. Tá vendo ali, ó? Então, muito amanduá, né? Olha lá, ó. Ele veio visitar aqui, ó. Olha lá. Tá vendo lá? Que bonitinho. Olha ali, gente. Vou tentar chegar aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Que bonitinho. Ele veio andando pela estradinha. Olha lá, ó. Ele veio andando pela estradinha. E eu resolvi vir aqui pra gravar pra vocês. Eu tava lá no sítio do prédio. E percebi ele lá na estradinha. Falei, ó lá. Vamos lá ver que bicho que é aquele. É um tamanduá. Tem várias espécies de tamanduá, né? Esse daqui é uma espécie. que a gente costuma ver daqueles rabos grandes, né? E esse tem um rabo, mas não tão grande. E vai embora. Seguindo a vidinha dele. E o sítio do prédio é assim. Cheio de surpresinhas. Visitas, surpresas. Muito bom. Tchau. E lá ele vai seguindo o seu caminho, ó. Pra mata. Solitário. É muito bonita a natureza, né, gente? Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de poder ver mais uma das tuas criações, Senhor. Abençoe esse animalzinho, Senhor, que vai indo lá. Tão solitário. E abençoa todos os outros animais, meu Pai. Aves, as plantas. Porque, Senhor, é a tua glória, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Guarda tudo e todos, meu Pai. É a tua criação. Louvamos ao Senhor através da sua criação. Obrigado, meu Pai. Aqui é um caminho, uma estradinha. E aqui, ó, um pezinho de goiaba. Parece nada, né, no meio dessa imensidão. Parece nada, mas aqui, ó, já vai produzir goiabinhas, assim como já produziu e vai produzir mais. Então, cai ali, os animaizinhos que estão aqui comem dessa fruta, as aves comem dessa fruta. Assim como esse animalzinho que passou por aqui agora, né, que vocês viram. Então, ele tá ali andando, procurando um alimento. Então, tá muito escarro. Esse aqui, ó, eu e o Fred, a gente plantou aqui. E tem mais outros. Lá pra cima tem mais outra. E lá pra baixo, também tem mais outros. Pé de goiaba. Então, a gente tá tentando, né? Eu sei que nós somos pequeninos. Mas, quem sabe, né, gente? Aqui, já dessa árvore aqui, ó, desse pé de goiaba, já vai alimentar alguns bichinhos, alguns animaizinhos, alguns passarinhos. Não é verdade? Ó, esse pézinho de goiaba aqui, ó, também nós plantamos. Eu e o Fred, né? Jogamos sementes aqui. E nasceu, cresceu. Esse ano, ele já deu muitas goiabinhas. E goiabas, é, docinhas mesmo. Até o Fred e as crianças vieram aqui comeram também dessa goiaba muito boa. E deu bastante, os passarinhos comeram. Caiu no chão também. Eu tenho certeza que animaizinhos comeram ali também, se alimentaram, né? Então, a gente tem que fazer isso. Vamos plantar, gente. Tem uma semente na tua mão? Plante. Vocês estão vendo aqui, gente, ó. Tudo, cana. É importante a cana na vida da gente, claro. Mas, olha ali também, ó. Tudo, tudo, tudo cana. Tá vendo? Então, a cana é importante? É. Só que, tá tendo em grande escala. E os animais estão ficando assim, sem frutas, sem matas. Então, é por isso que a preocupação da gente é plantar, pra esses bichinhos que estão aí, ó. Andando, vagando, procurando alimento. Então, a gente precisa, sim, plantar. Então, é onde eu estou tentando fazer a minha parte. Eu sou um grão de areia. A gente aqui é um grão de areia. Mas, vamos fazer a nossa parte. Quem sabe outras pessoas façam a sua parte também. E todo mundo junto, a gente consiga melhorar esse nosso planeta, né? Tá vendo lá em cima, lá naquela faixa de terra tombada, lá, ó. Com certeza vai ser cana também. Então, vamos então, pelo menos, preservar nossas pequenas matas ali, ó. É onde a gente planta um pouquinho de frutas, para os nossos bichinhos terem um refúgio, terem um lugar pra descansar, pra pousar, pra se alimentar. Então, a gente tenta fazer. Mas, olha, não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Então, quem sabe a gente consiga, né? Unir um com o outro, um outro, com o outro, com o outro. E, juntos, a gente consiga fazer alguma coisa, né? Pra esses nossos animais, esses nossos pequenos, pequenos mimos aqui, ó, da natureza. No meio desse mato, carrapichos aqui, ó, pra todo lado. Mas, esses pequenos mimos aqui da natureza, ó. Eu acho essas florzinhas aqui tão bonitinhas. Tá vendo? Aqui mais, ó. Olha aqui. Que lindas que são. As pessoas, no correria do dia a dia, não conseguem parar pra observar essas pequenas, grandes maravilhas que Deus fez pra gente, né? Parece nada? Não. É tudo de maravilha, que enche os nossos olhos e o coração, né? De alegria. As pessoas seriam mais felizes se parassem um pouco, desacelerassem um pouco e prestassem um pouquinho mais de atenção na criação de Deus. Tá vendo lá, gente? O Fred tá com os coleguinhas, ó. Debaixo daquela grande figueira que dá uma grande sombra. Ele está lá brincando com os coleguinhas, ó. Tá vendo? Vou tentar aproximar aqui, ó. Olha lá, ó. É vida caipira do Fred. Bom, gente, já chegou aqui a tardinha. O sol já tá se pondo, né? E tô fazendo uma caminhada aqui e já tá lá a lua, ó. Muito bonita a lua. E eu tô fazendo uma caminhadinha pra terminar o dia aqui. E, é claro, meus companheiros estão aqui, ó. Tá aqui. O Thor, a Pandora e o Tenente. Os três estão aqui me acompanhando nessa tarde muito bonita. e já se aproximando a noite e tá lá a lua. Então, foi mais esse um vídeo pro canal do Fred. O canal Fred estilo caipira. Quem é novo aí no canal, sejam muito bem-vindos. Inscrevam-se e ativem o sininho. E deixe o seu like. E quem já acompanha o Fred há mais tempo, que já é inscrito aqui no canal, muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Que Deus abençoe a todos e até mais. Tchau. 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 Tchau.